Voltei, pessoas! E voltei hoje com um convidado super especial. Quem me segue no Snapchat sabe a campanha que eu fiz pra acontecer esse desafio. Esse desafio foi criado por uma gringa, youtuber gringa, que é o Namorado Maquia. E é um desafio pra ver se ele sabe maquiar. O Dudu Carmona é o meu namorado, ele edita todos os meus vídeos e eu vou provar pra você. Porque só de ver os meus vídeos você sabe se maquiar. Mas eu acho que vai sair bem engraçado, gente. Pra eu convencer esse menino. Vamos falar a verdade? Na boa. Vamos falar a verdade? Você prometeu e eu quero ver você. É simples. É simples. Relação. Eu tive que prometer coisas absurdas pra ele. Mulher, mulher, homem. Mentira. Ela disse, meu amor, vamos entrar negociando. Tá um ano e meio negociando isso. Mas, vamos lá. Eu prometi fazer greve até o momento. Prometi a dívida. Não, greve não. Prometi fazer greve. Bom, vamos começar. Só sei que hoje tem sesto nessa casa. Dos bons. Mas vamos fazer? Vamos fazer. Hoje tem sexo nessa casa. Aproveita que eu dou esposo. E ela me pega num dia maravilhoso, né? Eu aqui, a barba crescendo, já tô velho. Cabelo branco. Peguei logo, gente. Antes que ele monte de ideia. Cabelo branco. Aí, agora, natureza, Deus foi... Me fez o seguinte. Você vai ficar velho nas pontas. E quando crescer, você vai ficar ridículo. Se você não raspa, você fica igual um bigodinho de Rita. Tá vendo aqui? Ridículo, né? Eu não deixei ele fazer a barba, senão ele ia desistir. Vamos lá. Preparei uma maquiagem pra vocês. Diz isso é excepcional. Vocês vão adorar a maquiagem, entendeu? Pô, a Vanessa nunca vai sair daqui tão bem maquiada. Depois a gente vai sair. Eu me prometi isso também. Eu vou sair maquiada daqui. Vai sair maquiada daqui pra ali, mas vai. Vamos começar com os produtos aqui, né? Que, pô, trouxe a minha... Eu trouxe o meu, vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é o meu kit pincel, tá vendo? Kit pincel. Tem mais aqui, ó. Entendeu? Porque eu não pincelo bem, meu amor? Fala a verdade. Eu não pincelo bem? Você não pincela. Eu pincelo bem. Vamos começar. Eu combinei com ele o seguinte. Eu vou dizer só a ordem das coisas, porque ele esqueceu, tá? Já passou gelo nessa Facebook. Já passei gelo. Gente, a ideia de gravar assim, ó. A luz vai ficar estranha. Mas a ideia de gravar assim foi da minha amiga Yara. Porque a gente tá contra a luz, tá? Ah, antes disso, você tem que falar um negócio aí que você falou lá de habilitar. Ah, gente. YouTube não está mandando notificações pra quem é inscrito. Então, eu vou deixar aqui como é que você tem que fazer pra habilitar. Toda vez que eu postar vídeo, você vai receber uma notificação. E você assiste quando você puder, tá bom? Isso aí. Só dá uma clicadinha lá e dá o receber lá, a notificação aí. Isso. Vamos lá. Primeiro começa com o Prime. O Prime. O Prime que nós temos hoje disponível é o da Febo. Tá vendo aqui, ó? Febo, 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 Prime. Prime, Febo, Febo, Prime. Tem outro também, mas põe esse que é melhor. Vamos botar esse que é melhor, porque o outro é caro. Não dá pra ficar brincando assim com um profissional como eu. Vamos lá. Prime. Pra que serve o Prime? Pra que serve o Prime? Pra que serve o Prime? De novo, cusco. Vamos lá. E Prime? Pra que serve o Prime? Você sabe pra que serve o Prime? O Prime serve para... O que te pergunto? O Prime serve para... Pegadinha. A pessoa não faz o dever de casa e quer jogar na minha mão a bomba. Pra que serve o Prime? Diz aí. Você não sabe pra que serve o Prime. Tô... Não, não. Vai na Google, não. Vai falar. Preparar a pele para receber maquiagem. Preparar a pele para receber maquiagem. E passa o Prime? Tem a técnica, entendeu? Eu, particularmente, passaria assim, se eu fosse ter que me maquiar. Como eu faço protetor solar. Encho a mão, esfrega e... Pronto. Tá passado. Mas como é? Um Primer. A gente tem que ficar com cuidado assim, ó. Fazer aqui. Na testa também é bom. E sai esfregando. Esfrega pra lá. Esfrega pra cá. É isso? Não, fecha o olho. Como é que vai passar o Prime de olho aqui? Passar o Prime aqui também, ó. Prime na porra toda. Eu, para de rir, cara. Só se é sério, você fica rindo, pô. Olha um pouquinho que faltou o Prime. Aliás, tá acabando esse aqui também, né? A galera da Fê, pô, um Primezinho novo pra manhã tá precisando, né? Opa. Prime feito. Vamos para a segunda etapa do negócio, que é... A base. A base, porra. A base. Gente, na vida você tem que ter tudo bem estruturado. Principalmente a base. Senão nada funciona. Nós temos várias bases aqui, entendeu? Mas vamos lá. Da Maybelline. Maybelline ou Maybelline? Maybelline. Maybelline. Repita. Maybelline. Again. Maybelline. Qual é a tua cor aqui? Ah, uma coisa muito importante da base. A base, você tem que saber o tom da pele. Como é que faz isso? Você sabe, não sabe? Então eu preciso explicar como é que faz o tom da pele. É só pegar, ver a cor, o número, olhar pra pele. Dá um pinguinho na pele, olha se for igual. Eu sei, eu sei. Eu vou explicar melhor. Você pega três bases. Você vai na loja. Gente, pega uma pipoca que esse vídeo vai ficar muito longo. Não, não é rápido. Você pega três bases. Aí você mancha três bases aqui. A que sumir na tua pele é a tua base. É aqui no rosto. Entendeu? É, pode ser na face também. Vamos lá. A base, gente. É como se a gente estivesse passando uma argamassa, uma massa branca na parede pra pintar, entendeu? E depois, sabe aquela que passa de lixo? A base é igual. O que é que deu o pincel de base? Tá escondido o pincel de base. Então... Aqui pra vocês, ó. Base pra caramba. Base, ó. Vamos lá. Vamos dar aqui. Esse aqui é o pincel Kabuki. Kabuki. Tá vinheta, né? Kabuki, né? Kabuki, porque vai dar cabucada já que vai dar a cara dela. Assim, ó. Por que tem que ter batidinhas assim? Não faço a menor ideia. Por mim, eu fazia assim. Mas, como é o Kabuki, tem que ir bater. E vai batendo. E eu não vou falar nada, hein, gente. Nada. Passa a base no pescoço também. Ó. Porque senão fica com base em cima. Vou pegar mais um pouco aqui. Base em cima, pescoço sem base. Deve sujar a porra da roupa toda, né? Mas... No pescoço... Base boa não transfere. No pescoço, você não precisa passar muita base não, né? Porque mais que você encontra o cara, aí o cara vai dar o junto. Na base, ele vai ficar com a boca cheia de base. Mas só um pouquinho. Pra não ficar de esforço. Pronto. Arraga massa na parede. Mas vamos para... Ah! Agora que é o pulo do gato. Vamos fazer uma maquiagem na Vanessa do... Olho preto esfumado. Não! Olho preto esfumado. Pô, vocês que assistiram aí o vídeo dela, aprendeu a técnica. Você sabe como fazer o olho preto esfumado. Cadê as sombras pra mandando olho preto esfumado? Ué, mas você não vai fazer contorno? Você não vai fazer... Contorno? Coetivo não precisa? Calma. A técnica minha ou é sua? Ah, coitado. Corretivo. Pô, eu faço corretivo depois do olho preto. Sabe por quê? Quando você bate o negócio, cai, aí eu vou corrigir, entendeu? Tá bom. Tá bom. Preto. Preto. Gostar pro povo. Aqui, ó. Preto. Ai, meu pai. Aqui, preto. Tupei, né, irmão? Escolhe o pincel. Tá vendo aqui? Esse chanfradinho aqui. Tá vendo? Ele sabe. Chanfrado, aliso, apertado. Tá vendo aqui? Você que não viu, você que não viu, você que não viu. Pô, várias câmeras, né? Momento único. E aí eu vou encher de preto. Que eu vou passar aqui. Nossa, eu tô velho, hein? Tem um blush aí, não? Vamos lá. Você enche o pincel de preto. Encheu. Dá uma batidinha pra tirar o excesso. E vamos lá. Eu vou conversar. Eu não sei se eu converso de dentro pra fora ou de fora pra dentro. É sério. Mas eu vou começar de dentro, de dentro da pálpera móvel pra fora, entendeu? Aqui, ó. Fecha os olhos aí, é. Você não pode nunca puxar assim, esticar. Senão vai ficar meio que borrado. Deixa a pálpera lá e tal. Fecha o olho. Tum, tum. Aí vai dando pequenas pinceladinhas assim, ó. Olha pra cá. Não, olha pra cá. Criança, eu tirei o espelho da frente. Pra não ser muito crítico. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá, fecha o olho. Eu tô pensando em fazer um gatinha também. Aí vai tirar onda, hein? Vamos fazer um gatinha. Vai tirar onda. É meio cinza esse preto, né? Vamos botar mais um pouquinho? Vocês reparem que caiu aqui um pouco, tá vendo? Olha pra cá, olha pra frente. Caiu um pouquinho ali, ó. Tá vendo? Calma, isso não é nada. Tem que ser tudo na vida. Tem que ser tudo na vida. Tem que ser tudo na vida. Ah, tem. Tudo na vida. Vamos lá. Vê pra cá. Entendeu? Não. Tirei aqui um pouco do excesso. Não, não faz. Não, isso não tem jeito não. Cara, sujou ali. Tu vem aqui com a porta do cabuca e cabuca nele, ó. Ó. Ai, filho. Olha lá. Sumiu. Ai, rapaz. Viu, rapaz? É igual pintar a parede. Sujo outro. Vai lá dar uma demão. Entendeu? Isso não tem mistério. Deixa eu ver. Tá, tá legal. Agora vamos pro outro lado. Eu vou dar uma esfumada nele com meio prata, assim, entendeu? Preto pra prata, prata pra preto. Espera aí, bate. As araras voaram. Ah, vai tá. Vai pra cá. Pera aí. Pera aí. Pera aí, cara. Vai borrar a maquiagem. Ai. Como é que eu vou pintar o olho se o olho tá aberto? Não pode. Gente, quando vocês forem fazer uma maquiagem nos olhos, fecha os olhos. Olho aberto não dá pra pintar. Pronto. Agora, já tá aqui um leve smoking aqui, um black smoking, um little black smoking. Nós vamos fazer o delinear do gatinho. Antes do delinear do gatinho, eu vou fazer agora um prata. Onde é que tem um prata aqui, ó? Um prata. Vou pegar um outro pincel com esse aqui da sua de preto. Esse ou esse. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tá bom, gente. Como é que eu vou cuidar? Eu vou meter um prateado pra dar um pá, um acendido ali, entendeu? Mas eu só vou pratear ele no lado interno. O lado externo vai ficar preto. Que é pra ficar aceso. Luz. Isso é bom pra quem tem olhos grandes, como na Vanessa, entendeu? Fecha os olhos, ó. Aqui, ó. Primeiro a gente dá um point pra isso. Se você tá rindo, tá começando aqui no meio já. Dá um pointinho aqui, ó. Pra ficar prata. É o ponto de luz. É isso que eu falei aqui. Abre o olhar. Veio pro outro lado. Outro prato aqui, ó. Olha. Pô, ficou bacana. Agora, a gente vai pratear tudo. Eu não queria que eu maquiar? Vou maquiar. Vira, vai ficar, ó. Tá achando isso uma represália. Tá sentindo isso com vingança. Eu vou maquiar. Vingança. Eu vou pratear. Aqui por cima. Embaixo eu não vou não. Só por cima assim, ó. Contornando. Um prato assim. Quando pegar o gatinho aqui vai ficar mais... Vocês vão entender. Isso é vingança, né? Tá ficando ruim. Não, não. Mas tá bom. Não faço isso em casa. Fecha o olho. Que vai receber uma pontinha de dourado. Entendi. Entendeu? Onde é que tá o dourado? Bom, cadê a porra do dourado? Tem aqui, ó. Pausa feminina. Achei o dourado. O Oceane. Deixa eu ver aqui o do Oceane. Vou usar o dourado aqui, ó. Da Oceane. Ô, Michel. Do Oceane, hein, Michel? Vamos caprichar no dourado. Porque... Ouro na vida da gente é tudo, né? Então... Vamos que vamos. É, eu ia fazer um detalhe pequeno. Mas já que você me inspirou agora, eu vou fazer um detalhe bem grandinho. Você pega aqui. Esse você não precisa bater, tá? Porque o ouro sempre é bom ter bastante. Quanto mais, melhor. Vamos pegar do meio. Preste atenção. Do meio pra cá, ó. Ou pode dar muito certo. Ou eu tô toda cagada. Você pode olhar pra frente, por favor? Porque eu não consigo... Entendeu? Isso. Olha aí. Uma coisa linda, ó. Aqui parece que ela fez um MMA, sabe? Um... Tomou um direto aqui. Mas calma. Tudo tem jeito. Depois de ter feito isso, nós vamos fazer o delineado. Vamos fazer o delineado gatinha-onsinha. Que cor você quer? Quais das cores tem aí? Tem o que você quiser. Todas. Eu acho que em homenagem a esse verde que tá aqui atrás, eu vou botar um delineado verde. Pra vocês verem que é verde mesmo o negócio. E aqui, você fecha os olhos. Aqui é o seguinte. Começa a fazer o gatinha de fora pra dentro. Tapa de dentro pra fora, não dá certo. Você termina de fora, faz assim. Pra dentro. Encosta e puxa. Olha lá. Tá vendo? Tá verde. Aí aqui você faz uma pontinha. Pera aí, pera aí. Faz o olho, cara. Pra cima, assim. Bem Cleópa, cara. Sabe aquele símbolo da Nike? É mais ou menos isso. De novo, outro lado. E como é que tá, gente? Já me arrependi, né? Tá linda. O verde é uma homenagem aos seus olhos. Entendeu? Pra poder combinar. Porra, a merda é fazer pro outro lado, né? Não, mas vamos lá. A prática leva a perfeição. A gente vem aqui e... Isso. Esse é o olho... Rimmel. Esse é o olho preto esfumado. Contorno. Contorno. Pra que serve o contorno? Pra que serve o contorno? Você sabe o que serve o contorno? Você sabe? Eu sei pra que serve o contorno. Pra contornar. O nome já diz. Contorno. Isso mesmo. Você pode passar o contorno com o dedo. Com esse pincelzinho aqui, ó. Tipo... Cabuqui. Tá vendo? Tá vendo? Isso é feito para contornar. Detalhe que você pode fazer um contorno em C. Você pega aqui assim, no meio da testa até aqui o queixo, em C. Ou em E. Você faz isso e puxa aqui pra cá, entendeu? Vamos fazer um contorno em F. Que eu vou ver tão embaixo assim. Eu pedi, né? Cuidado com o que despegue. Ó, ó, ó. Cuidado com o que desejo. Vê daqui assim. Tá vendo? Faz um CME, ó. Um contorno. E aqui pra cá. Vai pra cá. Não tem mais nem de olhar pra lá. Tem que olhar pra cá. Eu quero que o pessoal veja a sua técnica. A minha técnica é muito fácil. Só pegar e contornar. Aqui, ó. Faz aqui e um pouquinho pra baixo. É um contorno F. F de fácil. Esse negócio de maquiagem, pô. Ninguém complica muito. É muito fácil. Só pegar a tira e passar na cara, entendeu? Depois do contorno... Aí, o nariz pra afinar. Olha esse teu nariz muito bonitinho. A natureza foi muito generosa com ela. Eu... Eu... Não sei se vocês veem. Tem um nariz de batata aqui. Ia ter contorno pra cacete. Não, não. Ia ter muito contorno aqui nesse nariz de batata, ó. Tá vendo? Mas a Vanessa, a natureza foi muito generosa. Vou até usar um outro pincel. Porque esse aqui vai embatatar o nariz dela. Vou usar esse aqui, ó. Reto. Vê que ele é reto, ó. Ó, ó, ó. Retinho, retinho. Vou usar esse aqui. A gente faz assim mesmo, né, gente? Vou usar esse aqui pra poder fazer o nariz dela, que não precisa tanto. O meu ia ter pra caramba, né? Aqui, ó. Olha pra mim. Ponto. Puxou abaixo. Assim. Contorno feito. Vamos para o blush. Blush é aquele negócio rosa. Aquele negócio que quando você bota... Parece que você deu uma tapa na cara da pessoa e ficou marcado, entendeu? Esse chama-se blush. Tem esse rosinho. Que nós vamos usar com esse pincel aqui, ó. Ele é igual o outro, só que ele é meio de ladinho, tá vendo? Meio que o meio topetudo pro lado. Não sei se dá pra ver. Acabou. Blush. Aí faz assim, ó. Isso. Faz o bocheche. Bem sutil. Pronto. Blush. Feito o blush. Só falta uma coisa pra finalizar. O que que é? Minha somaceira não vai fazer, não? Calma. Calma. Você pediu pra eu te direcionar. Tá falando o que falta. Ela quer voltar pros olhos. Vamos voltar pros olhos. Vamos botar um rímel. Rímel. Cadê os rímel dessa casa? Ah, essa casa tem rímel. Essa casa tem rímel pra cacete, meu. Você não tem noção como é que a pessoa para pra comprar rímel. Não precisa de rímel, mas tá comprando rímel. Vamos usar o rímel da... Bojoar. Push up. Bojoar. Push up. Push up. Da... Bojoar pra rir. E é rímel caro que ela para pra comprar, ó. Ó, né? Qualquer rímel não, ó. Abriu. Aí tem aqui tipo uma escovinha. Sabe aquelas escovinhas de... De limpar garrafa? Limpar sanitário? Então. Aí você pega o... O rímel, o rímel, o rímel. Vai virar meu olho, hein? Vira o rosto pra você, né? Porque a pessoa não pode ficar olhando pra frente. Fecha os olhos. Não, abre os olhos. Com o olho aberto, assim. Isso, meio... Rímel é assim, bem sutil. Exato. Porque eu não sou o louco do rímel. Porque existem pessoas que são loucos por rímel. Eu não sou. Só pra dar um leve pá! Acendeu, pá! Tá aí, os cílios dela são bonitos e tal, blá blá. Feito o rímel, o contorno, o gatinha, vamos fazer agora o batom. Tem a cor que você quer dizer? O batom, deixa eu pensar aqui, o batom... Esse vídeo é pro dia dos namorados, né? A mulher de batom vermelho, numa sexta-feira à noite, sua foto tá vestida de vermelho. A dama de vermelho. Então a mulher combina bem com vermelho. E dia dos namorados é vermelho mesmo. Esse vermelho aqui é da Roticário. Não paga porra nenhuma pra isso. Mas eu vou mostrar pra você aqui. Tá vendo? Vermelhão. Essa mãozinha tá ótima. Vermelhão. Então vamos lá, ó. Vermelhão. Abre a boca. Eu vou passar batom de boca fechada. É. A pessoa também é a louca do lápis. Não sei se vocês sabem, né? Isso é uma patologia. A pessoa não consegue ter um, dois ou dez. Tem que ter quinhentos. Aqui é o lápis, ó. O lápis aqui, chiquérrimo da... Belaudi Itália. É a mesma merda que passar o batom, entendeu? É difícil pra caralho, mas... Boa que é difícil mesmo. É porque aqui tá meio clarinho. Eu confesso que vou ter que pedir agora ajuda aos óculos, porque tá foda de ver. Bro. Tá aí. Feita a maquiagem tipo de dia dos namorados. Da Vanessa Machado. Vê. Isso me... Eu fico muito feliz de ter participado desse programa hoje. Até mesmo porque o pagamento desse bom. Porque, porra... Eu... Já com certa idade... Criado... Gente, eu vou ver, tá? Hora da revelação. Criado em cima dos tatames, dos rings. E tô aqui pintando cara de moleque. Verdade. Cê jura, né? Cê jura, né? Cê jura, né? Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, gente. E aí? Hoje tem sesto. Hoje tem sesto. Sacado? Diferente. Amor. Cê acha que a gente vai sair assim? Tomou pra quem embaixo não vai jogar. Tomou um sushi no PA e tomou um chocolate. Tá ótimo. Gente! Obrigada, amor. Isso foi ótimo. Essa foi nossa homenagem pro dia dos namorados. Uma grande brincadeira, tá? Que eu já queria fazer desde quando a gente lançou o canal. Chata pra crescer. Não tem noção como isso me perturba. Feliz dia dos namorados pra você que tá namorando. Pra você que não tá namorando também. Calma, calma. Pra quem tá encalhada. Vai melhorar. Vai. Vai melhorar. Tá sim... Não tem muito não, mas tem alguns homens na pista. Mas vai melhorar. Calma. Essa é a nossa homenagem. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar esse vídeo, essa grande brincadeira. De dar like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? Semana que vem tem mais. Vários programas novos. Vai ter de volta por aí. Tem por aí semana que vem. E eu espero vocês. Não deixem de ativar as notificações, tá? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Beijinho. Aí. Tanto trabalho. Mas tanto trabalho que a pessoa em dois minutos... É mole. Tanto trabalho. Tanto trabalho. Tanto trabalho. Tanto trabalho. Tanto trabalho. Tanto trabalho.